E aí gente, como é que tá? E aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje nós vamos aqui com a segunda parte do procedimento. Eu soltei o vídeo aí com a primeira parte do procedimento de instalação, de desbloqueio do bootloader do celular aí do Carlos. E agora eu vou fazer a instalação do TWRP e da ROM que ele pediu. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Vamos ligar ele no modo fastboot. Botão de ligar e desligar e volto pra baixo. O preto 2 segura. 5 segundos. E xablau. Entrou aqui. Pode ver que aqui ó. Opa. Ele já tá dando aqui em cima aqui ó. O device está desbloqueado. Então vamos lá. Vamos ligar aí no computador. Os mesmos drives que você usou lá no primeiro procedimento. Beleza? Tô meio gripado aí. Tô vendo a cripto no melhor de um dia pro outro, né gente? Então, vocês, né? Tô conversando igual os terminadores do futuro. Beleza? Vamos lá. Eu tô aqui com os... Eu vou pagar umas coisinhas aqui que tá na minha tela. Beleza? Tô aqui com o TWRP. Não, não é esse TWRP não. É esse aqui. Eu vou pegar ele. Eu vou jogar aqui direto na... Na pastinha que nós vamos mexer. E vou jogar aqui também na pastinha que nós vamos mexer. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui as coisas que eu preciso. O TWRP, eu vou jogar ele aqui pra dentro aqui ó. Vou deixar o celular aqui do mesmo jeito aqui pra vocês verem. Vou jogar o TWRP aqui pra dentro. E o TWRP dentro da pasta fastboot de novo. Aqui na pasta fastboot, shift no teclado, botão direito do mouse. Vou abrir janela de comando aqui. Beleza? Vamos escrever fastboot. Eu tenho maiúsculo, maiúsculo não dá. Fastboot Devices. Reconhecer o fastboot. Beleza. Agora vamos digitar fastboot flash recovery. e vamos pegar o nome do recovery. Que é esse aqui ó. Vou colocar ele duas vezes. Copiar. Colar. .img. E vamos dar um enter. Ó. Procedimento realizado. Reinstalou tudo. Beleza? Nós podemos fechar isso aqui. Agora nós vamos pro celular. Vamos desconectar. Nós vamos com o botão. De volume menos. Guiar até recover. E com o volume mais. Selecionar. Beleza. Vamos deixar ele entrar. Ó. Entrou no recover TWRP. Agora. O que nós vamos fazer. Vou clicar aqui. E vou. Entrar aqui no record. Do jeito que todo mundo aí sabe como é que é. Vou fazer um wipe primeiro. Advanced Wipe. Da OVCache. Data. Interno. System. Esse celular. Não tem. Cartão de memória. Então por que que eu tô dando wipe. Antes de passar a rua. Pra não ter perigo de apagar a rua. Certo? Então vamos. Colgar ele aqui no computador. Ele vai abrir. Abriu aqui. Ele abriu aqui. E aqui. O que que nós vamos fazer. Vamos transferir a rua pra ele. Vamos copiar. Vamos abrir a memória interna dele. Vamos colar. Eu tô vendo aqui que ele é um Moto G. De 8 gigas. Eu vi aqui que ele é um Moto G Falcom de 8 gigas. Então eu vou ver aqui se essa versão vai servir pra ele. Vamos ver aqui. Eu vou fazer o teste. Eu peguei o Android 8.1. Porque a versão 9.1 não tá totalmente estável. Então vamos plugar. E vamos aqui pro TWRP. Vamos install Pixel Experience. E vamos flechear. Detalhe. Por que a Pixel Experience é uma opção? Porque ela não precisa de gaps. Os arquivos dela já vem com pacotes pré-definidos dos gaps. Então o básico pra você mudar o sistema vai estar aqui. Entendeu? Isso é muito interessante. Então vamos instalar. Vamos esperar instalar aqui. E aí gente. Acabou de ligar aqui. Vamos escolher o idioma. No lado português. Brasil. Vamos iniciar. Vamos procurar o Wi-Fi aqui. Vou conectar o meu Wi-Fi. Fazer as configurações aqui. Vou pular porque eu não tenho a conta dele. Depois eu ponho a conta dele. E é isso aí gente. Ó. Celular Android 8.1. Certo? Ó. Tá chegando e carregando os caches aí. Mas tá aí o Moto G1 com Android 8.1. Beleza? Vamos ver se a câmera já tá funcionando. Beleza. A câmera tá funcionando. Vou tirar uma foto aqui do meu Hulk aqui. Ele não tem. Ele não tem. Como é que chama? Galeria. Tem que instalar a galeria. Mas bom. Vamos ver se ela tá filmando. Vamos ver se ela tá filmando. Fazer uma filmagem aqui. Vamos ver como é que ela vai ficar. O Capitão América. O Hulk. E o Thor. Ah tá. Ele não tem nada. Tá vendo? Então. O que eu vou fazer? Eu vou instalar alguns aplicativos básicos aqui. Pra ele poder usar. Certo? E é isso aí galera. Quem gostou do like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Esse celular vai voltar pro rapaz. O dia que eu. O dia que. Eu tiver mandando. Ele. Eu vou avisar pra você. Viu Carlos. Pelo e-mail lá. Obrigado mais uma vez. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau.